Não, a fibromialgia não é uma doença psicológica ou psicossomática. A fibromialgia é uma condição médica real, que afeta o sistema nervoso central, envolve uma sensibilidade à dor que pode causar uma série de sintomas, como dores musculares, fadiga e distúrbios do sono. No entanto, há uma desinformação por aí, e algumas pessoas erroneamente associam a fibromialgia a problemas emocionais ou psicológicos. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. É importante reconhecer que, embora fatores emocionais possam influenciar na percepção da dor, a fibromialgia é uma condição física com bases biológicas bem definidas. Estudos mostram alterações nos níveis de substâncias químicas no cérebro de pessoas com fibromialgia, o que pode contribuir para a sensibilidade à dor. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando essa condição, agende uma consulta.